Grudão Especial 2015 Nesta terceira edição, ela está de volta firme e forte para tentar uma boa colocação entre os concorrentes. Dona Suzy, que nos anos anteriores caprichou nos pratos, porém não conseguiu ficar entre os finalistas, é persistente e para este ano preparou o lombo de mãe. É uma participação diferente, são pessoas, embora a gente já conheça, diferentes no nosso dia a dia e é muito bom também, é gostoso estar recepcionando os meninos, toda a equipe, é muito bom, então é uma brincadeira bem divertida. Sem perder tempo, vamos aos ingredientes. Um copo de vinho branco seco, meio copo de água, meio copo de óleo de soja, seis dentes de alho grande, uma cebola média, um maço de cheiro verde acompanhado de meia xícara de salsinha e cebolinhas, Uma colher de café de sal, meia colher de café de pimenta do reino, um lombo de porco de mais ou menos um quilo e meio, 200 gramas de cebola bolinha, 500 gramas de batata bolinha. Agora, os ingredientes do recheio da farofa, 250 gramas de farofa pronta de mandioca, 50 gramas de uva passa, 100 gramas de bacon picadinho, 50 gramas de cenoura ralada fina, salsinha a gosto. Ufa! Conseguiu anotar tudo? Espero que sim! Agora, dona Suzy, todo mundo quer saber o modo de preparo. Primeiramente, a gente vai preparar o lombo no dia anterior, né? Que você resolver fazer. Então, você vai pegar um lombo bem bonito, né? Aproximadamente um quilo e meio, tá? E vai deixar ele lá quietinho e você vai preparar uma marinada com alho, cebola, vinho branco, água, óleo e cheiro verde, né? Que é a salsinha e a cebolinha. Você vai bater tudo no liquidificador, pra ele ficar bem líquido. Vai colocar dentro de dois sacos plástico, pra não vazar esse líquido. Vai colocar o lombo, colocar essa marinada, enrola, embrulha direitinho, coloca na geladeira e esquece dele. Você só vai lembrar dele no dia seguinte, tá? No dia seguinte, você vai pegar uma panela, de preferência, uma panela de ferro. Se você não tivesse, pega uma panela mais grossa. E você vai deixar a panela esquentar bem e você vai dourar esse lombo sem pressa também. Tá? Não adianta ter pressa já de jogar o lombo, já colocar água. Não. Vai dourando aos poucos, vira daqui, vira dali, vira ali. A hora que ele estiver bem douradinho, bem moreninho, você aos poucos vai colocando, acrescentando água. E esse passo você vai até você ver que ele tá bem cozidinho. Quando ele estiver cozidinho, você vai adicionar a batata pirulito, que é aquela batatinha de festa, bem pequenininha. Que você já deu uma pré-ferventada nela, né? Você lavou ela, cozinhou ela com casca e tudo. E também a cebolinha, que é aquela cebolinha de conserva. Você também já passou uma água fervendo nela pra tirar aquela acidez. Aí você coloca tudo na panela e dá uns 5, 10 minutinhos, você desliga e só deixa ela que ela acaba de chegar. E o lombo tá pronto. Tá pronto? Tá pronto, agora é só comer. Maravilha, hein? Fácil de fazer. Suzy! Oi! Cá estamos. Oi! Aí de novo, terceiro ano consecutivo que a gente vem nessa casa deliciosa, essa família maravilhosa. Essa comida super saborosa. E agora vamos experimentar então, este delicioso prato. O prato principal foi o lombo, né? Que ela colocou na carta. É uma carne suína, que hoje em dia tá muito em alta, porque já tem alguns estudos que dizem que ela não tem tanta gordura quanto as outras. Então seria um prato mais saudável. Ela fez um acompanhamento com as batatinhas, uma salada muito colorida, com todas as vitaminas e minerais possíveis. A berinjela também pra acompanhar e o arroz e o feijão. Então tá um prato muito balanceado e muito saboroso. Bem fraquinho de sal, então assim, tá bem difícil de escolher agora. Pois é! A Rio Pardense arrasou de novo! Grudão Especial 2015